Boa noite, começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem é preso suspeito de tentar vender a própria filha de apenas dois anos. Justiça afasta por 180 dias prefeito de Bom Jardim. Eduardo Braide fecha a semana de sabatinas com os candidatos a prefeito de São Luís na TV Difusora. E ainda, Laudo aponta que apenas duas praias da capital permanecem impróprias para o banho. O Jornal da Difusora já está no ar. A polícia continua com as investigações do caso de um homem preso tentando negociar a própria filha de dois anos de idade no Centro Histórico de São Luís. Novas testemunhas ainda devem ser ouvidas. O homem andava com a filha de dois anos no colo no Centro Histórico de São Luís por onde passam milhares de pessoas, quando resolveu fazer a proposta criminosa. Ele abordou duas mulheres que estavam em uma lanchonete e queria trocar a criança por dinheiro, comida ou até mesmo drogas. Foi quando elas resolveram acionar a polícia militar que acabou fazendo a prisão em flagrante. O caso está sob investigação na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E ele só pedia ou dinheiro ou droga ou comida, qualquer coisa, para entregar ela. E aí as pessoas que estavam lá próximas acionaram a polícia e aí a polícia conduziu ele com a menor para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante, ele foi encaminhado para Pedrinhas. Só que ele não foi ouvido na hora da autuação porque ele estava sob efeito de álcool ou drogas. Ele não tinha condições de falar. A menor foi entregue ao Conselho Tutelar e agora a gente já acionou o Conselho Tutelar para que ele apresente a criança aqui, para a criança ser encaminhada para os exames. Bem como para a gente saber com relação à mãe dessa menor, que ela também não foi ouvida, não foi localizada ontem à noite. A delegada vai ouvir as duas testemunhas que foram abordadas pelo homem e seguir com a investigação. O autor, a gente vai oficiar a CEAP para que apresente ele aqui, para que ele seja ouvido acerca dos fatos. As demais testemunhas que presenciaram ele no momento, oferecendo a criança também, vão ser ouvidas. E confirmando essa acusação, ele já foi autuado em flagrante, mas aí ele será indiciado pelo crime previsto no artigo 238 do ECA. Que é você oferecer, prometer ou entregar criança, filho seu, em troca de alguma recompensa. E o prefeito de Bom Jardim, Francisco Alves de Araújo, foi afastado mais uma vez do cargo pela Justiça. A decisão é baseada num pedido do Ministério Público que identificou a suspeita de desvio de recursos num contrato para aluguéis de veículos. O afastamento é por 180 dias. Segundo o promotor de Justiça, Fábio Santos, apesar da decisão, o prefeito pode concorrer às eleições municipais deste ano. Desta vez, a decisão se deu à unanimidade. Os três embargadores entenderam que na licitação que ele promoveu, houve fortes indícios do desvio de R$ 1,26 milhão. Dinheiro este que deveria ser destinado a aluguéis de veículos em Bom Jardim, no ano de 2017. Contudo, por meio de fiscalização do Ministério Público, verificamos que houve um direcionamento da licitação. Os recursos eram repassados para empresas e, na verdade, não havia as locações de veículos. Quando havia, eram dois, três veículos alugados de apadrinhados, veículos velhos em mau estado de conservação. E vale salientar que, com esse mesmo valor, daria para comprar aproximadamente 20 veículos novos. Ele não está impedido de concorrer às eleições, inclusive ele tem a candidatura deferida. E se porventura ele for eleito, conforme o teor da decisão, ele vai tomar posse afastado do cargo. Pois é, nos últimos cinco anos, quatro prefeitos de Bom Jardim foram afastados do cargo. Além de Francisco Araújo, a Justiça também afastou Lidiane Leite, Mauro Inete Gralhada e Cínego. Todos por suspeita de improbidade administrativa. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que Eduardo Braide encerrou as sabatinas da semana no programa Hora D. Até já. Estamos de volta. Hora de falar de eleições 2020. Olha só, o Tribunal de Contas da União divulgou uma lista com nomes de candidatos a prefeitos e vereadores que receberam, neste ano, alguma parcela do auxílio emergencial repassado pelo governo federal em razão da pandemia do novo coronavírus. Na lista, aparecem 37 nomes de candidatos aqui do Maranhão. Os nomes dos beneficiados você pode conferir no portal MA10, ma10.com.br. Olha, pessoas desempregadas e até mortas estariam na lista de doadores de campanha de alguns candidatos nas eleições deste ano. Os possíveis casos estão sendo investigados. Os indícios de irregularidades foram observados após a entrega das prestações de contas parciais dos candidatos. Uma das situações verificadas tem a ver com doações feitas possivelmente por pessoas desempregadas. São 3.793 casos de doação, totalizando quase 16 milhões de reais. Caso a pessoa tenha declarado como isenta ou não tem nenhum tipo de recursos, a origem de recursos, ela fica um pouco suspeita em relação a fazer doações para campanhas. Então, tem que se colocar uma luz acima dessas declarações de campanhas eleitorais, cujo recurso foi de origem de pessoas desempregadas ou que tenham declarado que não tenham nenhum tipo de renda no ano-calendário de 2019. O relatório do Tribunal Superior Eleitoral traz ainda informações de cinco pessoas que doaram juntas 6.800 reais. O fato é que o nome desses doadores constam no sistema de controle de óbitos, ou seja, pessoas que já morreram. Quando se aparecem esses tipos de informações de CPF de pessoas falecidas, tanto o candidato que recebeu o recurso, quanto o espólio dentro do CPF e tal, vai ter que se explicar como que foi feita essa doação, se tinha origem lícita desses recursos, né? E o candidato, caso tenha algum tipo de comprovação de que a origem foi ilegal, se for um tipo de burla, a arrecadação de recursos vai responder por abuso de poder econômico. Se as irregularidades forem confirmadas pela Justiça Eleitoral, os candidatos envolvidos poderão ter, inclusive, o registro de candidatura indeferido. O registro de candidatura indeferido ou caçado, caso ele tenha sido eleito e diplomado. Os eleitores que vão às urnas no próximo dia 15 vão ter que tomar uma série de cuidados por conta da pandemia da Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral elaborou várias medidas que precisam ser respeitadas. O Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu uma parceria com as principais instituições sanitárias do país para orientar os eleitores sobre as precauções que devem ser tomadas no dia da votação. A máscara de proteção facial é um desses recursos de prevenção que a Justiça Eleitoral exige por parte do eleitor no dia da votação. Ele deve se proteger desde o momento que sair de casa até chegar às sessões. Caso esteja sem a máscara, será impedido de votar. A Justiça Eleitoral tem se preparado, pensado e estabelecido protocolos sanitários para que o eleitor vote com segurança para que o mesário e nós, servidores da Justiça Eleitoral, desempenhemos nossas funções com segurança. É importante lembrar que entre as mudanças nas eleições deste ano e como forma de evitar mais aglomerações nas sessões eleitorais, está a nova forma de Justificativo Eleitoral. Ou seja, o eleitor não será mais obrigado a comparecer a uma sessão eleitoral para realizar tal ato. Basta que ele baixe o aplicativo e-título e justifique pelo próprio celular. A gente só atenta para o fato que a justificativa é do eleitor que não esteja no seu município. Não é assim, eu estou na zona rural e não vou conseguir ir até dentro do município. Mas se você estiver em uma cidade diferente da que vota, esse ano tem essa comodidade de poder justificar pelo celular. E o entrevistado de hoje na série de sabatinas do programa Hora D foi Eduardo Braide, do Podemos. Eduardo Braide, do Podemos, em 2018, foi eleito deputado federal. Está licenciado para concorrer pela segunda vez à Prefeitura de São Luís. Já presidiu a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão entre 2009 e 2010. Além disso, Braide já exerceu também o cargo de secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís. O sabatinado desta sexta-feira tem no plano de governo propostas para incentivar esporte nas escolas e programa para gerar empregos para jovens. Um plano de governo abrangente, um plano de governo feito com os pés no chão, aquilo que a gente tem certeza que pode chegar na vida das pessoas. E o mais importante de tudo, um plano de governo que começa a mostrar que tem que começar a funcionar bem o que já existe. E é isso que nós vamos fazer a partir do ano que vem. Durante a sabatina, ele apresentou proposta para a construção de novos terminais de integração, e também sobre orçamento. Moradores dos bairros Centro, Ponta da Areia e São Francisco perguntaram sobre transporte público, turismo, saúde. Eduardo Braide foi eleito deputado estadual em 2010 e reeleito em 2014. Na disputa pela Prefeitura de São Luís em 2016, com mais de 112 mil votos válidos, ele foi para o segundo turno, mas só conquistou 46,6% dos votos, perdendo para Edivaldo Alanda Júnior. A sabatina recomeça na segunda-feira com o candidato do PROS, Iglesias Moisés. Vamos então conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura aqui da capital para amanhã. O candidato Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã faz caminhada no São Raimundo, à tarde no João Paulo e à noite tem reunião no bairro da Liberdade e com apoiadores na Estrada da Vitória. Gesael Marques, do Rei de Sustentabilidade, pela manhã faz carreata no São Cristóvão, à tarde na Vila Itamar e à noite corpo a corpo no Parquinho da Litorânea. O candidato Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã faz panfletagem na Feira da Coab. À tarde participa de sabatina e faz caminhada na Madre Deus. À noite tem reunião na Vila Embratel e carreata no Monte Castelo. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã participa de café da manhã com candidato a vereador e de carreata no Angelim e no Anil. À tarde tem carreata e caminhada na Vila Luizão e de Vineia e reunião com candidato a vereador na Praça da República. À noite tem reunião com vereador na Coama. O candidato Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã faz carreata na Coab. Grava material de campanha e tem almoço com representantes do Grêmio Estudantil. À tarde participa de caminhada com candidato a vereador e à noite de sabatina online. Os demais candidatos não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Olha o Jornal da Difusora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que só duas praias de São Luiz permanecem próprias para o banho. A gente volta já. Estamos de volta e a EMAP está monitorando um vazamento de óleo diesel no porto do Itaqui. As informações com a Andressa Miranda. O vazamento de óleo diesel está sendo monitorado pela EMAP. Foi identificado no dia 4 de novembro em um dos dutos de transporte de carga entre os berços 105 e 106. A companhia responsável pela operação é a Ultracargo. Em nota informou que pelos cálculos apurados pela empresa, o volume de diesel vazado no mar na quarta-feira foi de aproximadamente 20 metros cúbicos, cuja coleta já foi realizada. O monitoramento e demais ações preventivas continuam em andamento. A empresa ressaltou ainda que foram feitas várias ações, como a instalação de barreiras de contenção, mantas absorventes, monitoramento por lanchas e o recolhimento do produto. A companhia informou ainda através de nota que está averiguando todas as causas desse vazamento. Andressa Miranda para o Jornal da Difusora. O relatório divulgado pelo governo do estado apontou que apenas dois trechos das praias da ilha de São Luís estão impróprios para o banho. Os pontos ficam localizados nas praias de São Marcos e Olho d'Água. Ao todo, a Secretaria de Meio Ambiente analisou 22 pontos entre o espigão da Ponta da Areia e também a Praia de Mangue Seco. E já começou o período da Piracema, na região Tocantina. Em Imperatriz, cerca de 700 pescadores cadastrados devem ter direito ao seguro defeso este ano. O período começou no dia 1º de novembro e a pesca ficará proibida durante quatro meses. Nesse intervalo, os peixes se reproduzem, havendo permissão com restrições para pescadores profissionais e amadores. Durante a Piracema, os pescadores de Imperatriz e região receberão o seguro defeso. O seguro defeso é um benefício no valor de um salário mínimo oferecido pelo governo federal ao pescador profissional no período do defeso da Piracema. Tem direito ao seguro pescadores profissionais cadastrados em uma colônia de pescadores que tenham registro geral de pesca há pelo menos um ano da concessão do benefício. Ele vem com todos os seus documentos e dá entrada aqui para que a gente possa jogar no sistema. Durante esse período, ele tem esse direito ao benefício. Atualmente, são 700 pescadores associados na colônia de pescadores de Imperatriz. O presidente explica ainda o que é permitido durante esse período. Nesse período de Piracema, o pescador tem direito a pescar somente 5 kg por dia, para o sustento da sua família. Para coibir a pesca ilegal, haverá fiscalização até o dia 28 de fevereiro de 2021. Quem for flagrado, poderá pagar multa que varia de 700 reais a 100 mil reais. E o pescador pode ficar preso por até 3 anos. Olha, as reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Lembrando que amanhã não teremos a edição de sábado do Jornal da Difusora. Você vai ficar com as emoções e novidades do Teleton 2020 pelo SBT. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo do espigão da Praia da Ponta da Areia aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e até segunda-feira. Obrigado.